Pai, eu estou aqui e estou obrigada a estar fora da minha zona de conforto, não faria isto assim. Não andas casualmente. Não andas casualmente assim, mas acho que é muito difícil, tipo, estarmos aqui e é isso que estávamos a dizer, não haver ajudamento, entras aqui, partimos todas no mesmo barco e... Posso ser rodada também? É bem isso mesmo. Posso ser rodada também? Será que existe o corpo perfeito? Juntei seis mulheres com vários tipos de corpos diferentes para chegarem a uma conclusão. Bem-vindos ao episódio de hoje e bora quebrar-te à luz. Todas as peças usadas neste vídeo são da Dama de Copas, loja especializada em bra fittings e consultaria de lingerie. Têm como missão ajudar todas as mulheres a sentirem-se mais confortáveis, bonitas e confiantes com a sua lingerie e o seu corpo. Todos estão aqui? Pronto, acho que me sinto melhor porque estamos aqui todas juntas. Se tivéssemos sozinhas eu acho que seria muito mais estressante, íamos estar mais preocupadas com as nossas inseguranças, íamos estar a olhar para nós próprias. Mas assim, estamos todas juntas, então é um desejo muito maior. Pelo menos eu sinto isso, sabe? Espero não estar a falar por todos. Eu estou muito bem-vindos. Estou muito formada, é só estou assim, quero fazer isso. É que sei. Não sei, acho que eu também sinto uma má vontade de contar com pessoas que eu nunca conheci, sinto-me confortável em falar sobre isto, porque é um tema que eu não costumo, apesar do meu trabalho ser relacionado com isto, eu não me costumo falar muito sobre este tema, sobre a minha parte mais pessoal. Então, acho que ter alguma oportunidade para falar sobre este tema, que para mim foi muito importante na minha vida, mesmo muito, deixa-me exigir. Com a vontade de falar e de ouvir também as outras pessoas. Eu acho que o facto de estarmos todas, não posso dizer desquilo, não é? Mas pronto, é longe de estarmos no mesmo bar, igual, os dias igual, ajuda imenso, porque estamos todas no mesmo bar, não sei o que dizer. Quando a Glória me propôs isto, eu fico naquela, sou aquela pessoa que normalmente não tem tabúes com nada, não sei o quê, depois ela, ah, vem falar, mas ok, eu vou, ah, mas tens de estar em lingerie, eu, não, eu sou aquela pessoa de sempre, ah, não tenho inseguranças, tipo, toda a gente, tipo, todos os corpos são bonitos e não sei o quê, mas depois quando dizem, ah, mas tu, olha, tu também vais estar de lingerie à frente de uma câmera, eu, 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 eu... Eu acho que é quando toca no lado pessoal, é por isso, sempre vamos ser nós na câmera, é por isso, sim, nós falamos todas sobre isto, ok, mas quando é o nosso corpo, temos que nos dar à câmera e falar, se calhar foi aí que também sentiste isto, é a Fábio. Estou louco super nervoso. Agora, quero descobrir o olhar bem nas brasas úteis. Assim, na alta-baixo. Na alta-baixo, na alta-baixo. Eu queria descobrir para vocês que iniciarem, ou vocês mesmos, ou alguém que está aqui. Alguma coisa. Ok. Olha, para já, eu gosto muito de falar, para já, eu acho que vocês são todas assim, uma belíssima vibração. Eu acho que são todas mulheres incríveis. Ah, não. Hopi. Sem dúvida. Só o facto de que conseguimos dar este passo para nos exporme, é um grande passo. Porque na sociedade hoje em dia, que é muito de críticas e julgamentos, é um grande passo. É exatamente isso que eu tenho. Poder, pelas nossas experiências e pelo que somos, dar algum tipo de isento. Que eu sou? Para dar alguma lição moral. Sim, sim, sim. Para dar alguma confiança. Representatividade, talvez, não é? Isso, e mais para a representação. Sim. Eu e a Inês, temos corpos completamente diferentes e acho que na câmera vai ser muito gigante. Ah, que engraçado. Elas estão as duas e estão tão animadas. É sempre porque há alguém com os nossos corpos, como é óbvio, pode-se dar, mas vai ser tão natural e vai ter uma representação que se cá não é mais lado nenhum. Portanto, acho que também agir nesse sentido. Sim. Sempre que vocês comparam-se muito às outras mulheres. São sucesso? Sim. Muito. Sim. Há muitos anos atrás, eu comparava-me de uma forma diferente, mas tenho noção que tenho muito trabalho a fazer para não voltar a fazer mais esse tipo de comparações. Hoje em dia, as comparações de mim em relação a outras pessoas é um bocadinho diferente. Não é como quando eu tinha 20 anos. Mas continua a haver comparação. Eu acho que é um exercício constante, tipo, acontece-me boas vezes. Chego a um sítio ou conheço, tipo, alguém ou estou numa sala em que não conheço muito bem as pessoas, tipo, fora do meu contexto de trabalho e do meu contexto social e é logo aquela cena. Começo logo a olhar para as gajas que estão e penso. Hum? E começo a comparar e penso, tipo, não, tipo, isto não faz sentido. Toda a gente, pá, não faz sentido. Acho que temos de estar constantemente a comparar-nos e pensar, ela é melhor ou ela é pior, ou eu estou mais bem vestida ou eu estou pior, ou ela tem, epá, sei lá, tem álceo social, mostra aquelas coisas estúpidas que as pessoas começam a reparar e depois já estás na picunhice, que não faz sentido. E é um exercício constante de estar sempre a pensar, não, eu vou parar de me comparar com as outras pessoas, tipo, ela é linda, ele é lindo, todos somos lindos e acabou, não vamos estar com... Acho que primeiro ela se saudava. Mas acho que isso é algo que só agora está a entrar na necessidade, porque é... Por exemplo, eu sou maquilhadora e quantas vezes eu chego, ah, eu tenho uma cara tão bonita, mas se fosse mais magrinha, ah, às vezes dá vontade de plantar o dedo no meio, vai à palma. Porque eu acho que há a pressão exterior para tu obteres um padrão. Independentemente do corpo que está aqui, todas pensam nisso, ou todas já se sentiram assim de alguma forma. Sim, sim. Eu acho que isso é... tu poderias ser a deusa grega, mas ias sentir isso a certeza absoluta. Nunca estamos satisfeitas, por isso é que existe uma Kim Kardashian que, enfim, nem sei quantas cirurgias é que aquela mulher já levou, por exemplo. E se essa mulher é considerada o corpo padrão neste momento e continua a modificar o seu corpo para ser cada vez mais perfeita do que pessoas como nós... Sim, exatamente. Exatamente. Exatamente, é isso. É exatamente isso. É... Isso é inevitável a comparação. Eu normalmente nem falo em... Por exemplo, há uma frase que se diz que é o corpo real, que é pessoas reais. Isso também me transtorna um bocadinho, porque é do género. Eu sou real, mas tu também és real e tu és real, não é? Então eu não sei bem o que é que isso do real significa, porque... Será que a Kim Kardashian não é real? Crime, ele também é real. Ele é carvioso, então eu fico assim tipo... Uau, exato. Mas, por exemplo, a minha tia diz que também há sítios e há informação que tu podes ir a pequenininho. Isso. Eu, por exemplo, se calhar há dois anos, em especial do confinamento, foi quando engordei mais. Eu pensei, não. Vou fazer uma limpeza no meu Instagram e nas minhas redes sociais. Comecei a seguir pessoas como a Catarina Corujo, MyFairBetMill, que recebi muitas influências pela SAIS e pensei, eu escolho a minha realidade. Há locais que eu posso escolher ser julgada ou não. Se eu não me sinto bem, tu, por exemplo, és personal trainer. Eu estou num ginásio. O meu primeiro medo foi, vou ver pessoas a julgar-me. Porque eu não tenho corpo padrão. Ou até posso ser e vou me sentir mal e vou usar o top e vou usar o seu cliente esportivo. E eu lembro perfeitamente de estar num espaço do ginásio e estarem, eu e umas 5 raparigas, e estarem todas com o cliente esportivo, menos eu. E a pensar, porquê? Porquê que rai? Eu não me sinto bem ao pé delas. Eu tirei a distância e pensei, vou desistir, já estava cansada. Mas aquele momento de reflexão e julgar a todas, sendo eu uma pessoa que eu já me considero um bocadinho mais reflexiva acerca disso, foi um bocadinho um choque. Porque nós podemos escolher o ambiente onde estamos e como agirmos perante a situação. Mas lá está, é um trabalho diário e pensa, vou olhar para aqui uma cara da Ascina e vou julgar, não é? Esbordar, vou seguir em frente. É isso. Se ela quer, deixa a baseia. É isso mesmo. Pelo menos é por aí que eu tento seguir. Atualmente, o que é considerado um bocadinho? É isso. É que é o que eu digo perfeito? Eu não sei se você vai ver, mas agora há a polémica de que aqui uma cara da Ascina supostamente está a tirar o excesso de implantos, vamos falar dessa maneira. Portanto, isto é uma constante área. O corpo padrão é mudado há mais de 2000 anos constantemente. Só que nós, mesmo assim, oramos para as revistas, olhamos para o Instagram mais e, mesmo assim, oramos para o nosso corpo e dizemos, ah, mas isto não é exatamente o meu corpo, isto não é exatamente a minha maneira ou não me sinto assim, não me visto assim. Portanto, não deixa de existir, de facto, um padrão, mas muda constantemente. Eu, pelo menos, vejo e é por aí que eu vou pela definição de corpo padrão. O corpo perfeito, o nosso corpo padrão, é aquele que nós nos sentimos melhor, acima de tudo. Porque isto é a nossa casa e nós temos que nos cuidar da melhor maneira possível. E, há uns anos atrás, eu ligava muitas pessoas e diziam, muito mesmo, e afetava-me muito psicologicamente. Entrei no ginásio, que foi a melhor coisa que me aconteceu até hoje. E muitas críticas vieram, muitas, sem dúvida alguma. E foi aí que eu comecei a quebrar tabus, também. Porque vais ouvir, ah, não aumentes mais, fica feio. Pois. Ou fica mais masculina. Ou não os meus pulos. E agora, o que é que eu penso? Não me interessa, eu vou fazer aquilo que eu gosto para mim. Porque eu é que tenho que me sentir bem. Não me interessa se não estou dentro do padrão de mulher portuguesa. Isso não me interessa. O que me interessa é eu estar bem dentro da minha casa, no meu corpo. De resto, todos os comentários que venham, hoje em dia, não me importam. O que é que acham que nós mulheres buscamos isso, o chamado corpo perfeito? O que é que procuramos isso? Sim. É uma questão patriarcal. Não é? Faz parte de um problema de sistema ao qual nós fomos induzidas, ao qual as nossas mães, avós e etc, por aí, foram todas induzidas. E neste momento estamos num espaço onde já nem sequer temos consciência de que isto é um problema, nem sequer se para para pensar sobre isto. E eu acho que é por isso que nós seguimos, porque nem sequer conhecemos outra forma de viver. Eu acho que é por isso. Já vem realizada há vários anos. Eu acho que não é por acaso que agora que estamos a ligar mais à questão de gostarmos de nós próprias e body positivity e o amor próprio e assim, que as mulheres também estão a começar a olhar para outro tipo de problemas da nossa sociedade e desta sociedade patriarcal. E se calhar é por isso que nós estamos, ou seja, que nos é tão induzido que estejamos à procura do corpo perfeito. Ou seja, estamos com palas nos olhos, só a olhar, ah, eu tenho de ser perfeita, estou à procura do corpo padrão ou tenho de fazer mais isto ou mais aquilo e acabamos por não olhar para outro tipo de problemas que existem na nossa sociedade, especialmente no que toca ao lado das mulheres, não é? Eu, há uns anos atrás, eu também era muito magrinha, eu pesava-me 47kg, o ginásio foi a minha escapatória. Mas porquê que eu fui ao ginásio? Porque se calhar a pessoa que estava do meu lado, vai, traiu-me tanto, mas tanto, que eu pensei o que é que elas têm que eu não tenho. O que é que eu fiz? Fui para o ginásio. Ok. Depois disto, não, eu vou treinar, treinar-me para cá com o meu corpo, de sonho, ok? Para isto não voltar a acontecer. Mas com o tempo, realmente fui percebendo, o problema não é meu, o problema é das outras pessoas e isso deixa-nos mais inseguras ainda. Eu, por exemplo, no meu caso, eu comecei-me a perceber que queria mudar o meu corpo e que não me sentia bem comigo. Quando comecei, na escola ainda, a ouvir comentários depreciativos, assim, quase diariamente. Alguns deles até bastante fortes, pronto, para a altura, eu acho. E a partir daí as coisas começaram a mudar um bocadinho para mim. E eu comecei a comprar roupa que escondesse a magreza, não é? Calças largas, com casacos na cintura, para disfarçar que eu não tinha glúteos. Então, era uma luta muito grande só o pensar no que é que eu vou vestir para levar para a escola. Eu acho que isso, naquela idade, é uma coisa muito pesada. Mas é engraçado porque tu estavas a dizer, é que eu revi-me mesmo nisso, que é quando eu ia para a escola e estava-se a pensar, ah, como é que eu vou vestir por causa disto, por causa daquilo, porque queres esconder isto ou... E eu pensava, ai, as outras pessoas não têm que se preocupar com isto, quem me deram ser elas, elas estão tão bem. E, tipo, vai, de verdade, já estávamos todas no mesmo barco como estamos aqui, não é? É um sentimento super comumente, em especial em adolescentes. Falei-me perfeitamente uma vez chorar por causa de umas calças. É ridículo a dizer isto, mas eu lembro-me que era, ah, mas elas são muito largas e eu chorar, e depois dizia, ah, não sei quantas nunca pensa nisto, porque ela está bem. Mas é mentira, porque todas nós sentimos e parece que é uma prova. É mentira. E é assustador, nós todas temos os corpos diferentes e passávamos, por adolescências diferentes, e pensávamos todas o mesmo e ficávamos frustradas. E numa nota que a Joana disse, eu acho tão assustador, como nós vivemos às vezes, e somos impulsionadas a tomar medidas pelos outros. Sim. Estavas a dizer que tu pensávaste que a culpa era tua. Não, a culpa dele que era um triste. Exato. Que era um travado. Agora, a culpa é tua e tu é que estás mal e o que é que tu não tinhas? Tu tinhas tudo, ele era só parvo. Mas é assustador, como tu foste, e marcou-te. E tu ficaste com drogas para o resto da vida, como todas nós. E muitas vezes, nem é interior, é mesmo... E quando éramos crianças, não é? Sim. Dez anos e já estávamos a pensar, não é? Já, já, já. Era o que estávamos a dizer, é muito pesado para uma criança, não é? Já ter esse tipo de... E ainda para mais agora, tipo, agora ainda acho que não é bem pior. Sim, sim, sim. Já falámos sobre a doença, já falámos sobre o corpo perfeito, já falámos sobre a insegurança, do facto que nós todas nos contávamos de matar outras. E, olha, quero-vos perguntar, individualmente, o que é que é o vosso objetivo, o vosso corpo, de todos? O objetivo é ir em busca da minha melhor versão. A perfeição e a minha versão, sem ligar a opiniões do género. Fico a respeito, não fico assim, fico horrível, não é desde o quadrado. Não me interessa. Eu vou lutar por aquilo que eu quero e por aquilo que me está a sentir bem. É trabalhar, é aquilo que me dá paz entre eu, sem dúvida. Estar bem comigo mesma e, sem dúvida, o que eu me sentir bem. Eu, por exemplo, é tornar-me mais saudável e confortável possível. Não ter medo, por exemplo, ir para o ginásio e pensar, ah, o meu corpo está mal aqui, ou vou levantar este peso, mas devia conseguir levantar mais. sentir uma lingerie e não estar sempre nervosa e não estar aqui com tabus e com medos. Então, isso é tornar-me mais saudável e segura do próprio possível. Eu também sinto que não sou saudável o suficiente e sei que tenho que trabalhar nesse sentido. Por isso, acima de algum objetivo estético, que claro que vocês têm, invitavelmente, era muito trabalhar em termos de saúde e de ter hábitos de vida mais saudáveis, seja lá o que isso for. Também conseguir sair água com algumas roupas que eu, neste momento, não consigo sair. ver se fosse algum vestido mais justo. Estou assim, eu estou para em meia hora, olhar para o superior e a decidir se vou, se não vou, se depois lá está, se fica a olhar muito para mim, se fica a mal por ser muito alta. Todas essas questões. Por isso, acho que sim, é trabalhar o interior com as coisas o exterior. Estar em que possam ser. Eu acho que o corpo que eu procuro ou que eu quero ter é aquele que me fizer sentir bem e também é aquele que me der mais força a nível físico e a nível mental. Não sei, quero conseguir poder fazer aquilo que eu quiser sem ter nenhum impedimento, especialmente psicológico. Eu neste momento, hoje, hoje, eu já não quero mudar propriamente nada. Eu já tive várias formas de corpo ao longo dos anos. Já tive com mais 10kg, já tive com menos 10kg, agora estou assim e sinto-me. Há uns anos atrás eu não me ia sentir bem assim, eu me senti demasiado magra, mas agora sinto-me bem. Eu estou a trabalhar para me manter agora mais forte, não estou tão preocupada pela parte estética. Se eu ficar assim agora, fico bem, sinto-me bem, sinto-me confiante. E agora quero trabalhar a medir-me força, quero continuar a sentir-me forte porque comecei a treinar com 18 anos, já tenho 33, já começo a pensar no dia que tiver filhos, quando for mais velha também. Então, eu hoje começo a trabalhar, felizmente, esta é a minha área, então eu sei o que fazer, não é? Eu sei, transformo, vou treinar o meu corpo e começo a dar cada vez mais atenção a isto. se querem crescer bem e hoje sinto-me bem. Obrigada por vir e me ajudar a quebrar táboles. Vocês são todas lindas!